Agora, delegado Palombo, agora sem nenhum moralismo de goela, sem nenhum proselitismo político aqui, é óbvio que o mega show da Madonna no Rio de Janeiro não deveria ser cancelado e só uma lacração muito infantil, na minha visão, para tentar justificar a suspensão de um show multimilionário com tamanho investimento e coordenação de antemão, né? Mas, dito isso, há de se ter o mínimo de humanidade, bom senso e sensibilidade num momento como esse, né? Ainda mais nós, enquanto sociedade, demos uma demonstração ali clara de falta de humanidade nesse sentido. Eu acho que, claro que eu não queria que ninguém deixasse de ir para o show, evidentemente, mas não custava nada a emissora que detinha os direitos, por exemplo, ter colocado no topo da tela um QR Code que fosse para pelo menos ter o link direto com o SOS Rio Grande do Sul. Também acho que foi totalmente descabido e fora e despropositado ter visto o principal programa noticioso da emissora finalizando a sua cobertura antes de iniciar o show, sem nenhuma menção aos esforços sendo empreendidos Brasil afora. Então, de novo, sem nenhuma caretice nem moralismo, mas é para ter o mínimo de humanidade, racionalidade e bom senso num momento como esse, né? E essas situações só aprofundaram o fosso que existe na nossa sociedade por detalhe, por coisas absolutamente evitáveis, não concorda? Concordo plenamente. Falta de bom senso tremenda. Não foi só no show, não. Durante os noticiários de ontem também, passaram acho que 40 minutos falando do show da Madonna e pouco se falou sobre o Rio Grande do Sul. Isso é absurdo. Usar dinheiro público para fazer show, não tem nada contra a Madonna. Não gosto dela, jamais iria num show dela. Ela já foi excomungada pela Igreja Católica. Não compactou com esse show de aberração, de libidinagem. Não é para mim isso, nem para a minha família. Mas você utilizar dinheiro público, 20 milhões, 10 da prefeitura, 10 do estado, para fazer um show místico. Porque quem vai se promover com isso é o governador do estado do Rio e o prefeito. Isso é absurdo. Com 20 milhões dá para se construir 10 unidades básicas de saúde. 10. Será que a saúde lá no Rio de Janeiro está a contento? Será que a segurança, a segurança a gente sabe que não está, e a saúde também a gente sabe que não está, a educação. E aí eles pegam esse dinheiro público, as vestas das eleições municipais e jogam lá 20 milhões. Depois, não, mas a cidade vai captar 300 milhões. Ué, mas isso aí poderia vir da iniciativa privada. Outras empresas poderiam patrocinar, mas não deixaram. Por quê? Porque eles têm que mandar lá dinheiro da prefeitura para eles se autompromoverem. Foram dados aí acho que mil ingressos para ficar na área VIP. Pode ter certeza que não teve ninguém ali que não pagou, que pagou o IPVA, o IPTU em dia, que estava lá. Um munícipe, não. Ali era político, secretários, parentes de político, mulher de político. Isso é tudo uma falta de bom senso tremenda. Você tem toda a razão, Marinho. Acho que faltou, na minha opinião, Pepe, um pouco de decoro e humanidade no sentido de só atrelar minimamente aquele show, mega espetáculo e fica a cargo de cada um de nós. Se a gente gosta ou não, de assistir ou não, a liberdade de expressão está aí para isso, não é, gente? Todo mundo que está buscando que ela seja protegida para todos nós indistintamente, eu acho que isso deve ser reconhecido. Agora, um cenário hipotético aqui. Porque é claro que o mau uso do dinheiro público é uma questão, Pepe, mas vamos só imaginar um momento onde talvez houvesse uma iniciativa de trazer os gideões, que é aquele show, e um pastor como Silas Malafaia tirasse da praia de Balneário Camboriú e levasse para a praia de Copacabana. É natural que talvez a parcela, ainda que minoritária, da população ateia, umbandista, possa não se sentir representada. Mas a ação civil deveria ser simplesmente não consumir, poder criticar quanto quiser, mas não querer banir ou realmente evitar ou censurar que esse show aconteça. Não passa por aí? Não é essa a coerência que a gente deveria buscar? Marinho, eu até entendo que poderia ter tido um esforço da produção do show da Madonna para tentar coletar mais doação para o Rio Grande do Sul. Inclusive, a emissora que passou o show poderia ter colocado o QR Code para facilitar, inclusive, mais doações no momento de calamidade pública. Agora eu discordo em tudo que o Palumbo falou. É impressionante. Eu já esperava isso de você. Você vai falar que o dinheiro público pode ser usado para isso. Eu ouvi você falar, agora você ouviu falar. Você citou meu nome, eu não citei você. É impressionante. Você citou meu nome, eu não citei você. Você citou bom... Você violou bom senso. Não citei você hoje. Você violou bom senso. Pode falar. Falar da questão dos 20 milhões de reais de investimento público, não gasto, investimento público, o show da Madonna, que rendeu mais de 500 milhões de reais para o município, é óbvio que foi bom para o município do Rio de Janeiro, foi bom para o estado do Rio de Janeiro e foi bom para as pessoas do Rio de Janeiro e do Brasil e do mundo que foram no show da Madonna. O que incomodou o Palumbo não foi os 20 milhões de reais gastos pelo estado do Rio de Janeiro e pelo município do Rio de Janeiro. O que incomodou o Palumbo foi ver uma mulher empoderada no palco. Ah, meu Deus. Empoderada no palco. Dá-me paciência. Empoderada no palco. Só se for para você que era empoderada. Mostrando que as mulheres podem ser livres. É um mau exemplo. Mostrando que a liberdade de expressão, a liberdade artística é um direito consolidado. Então, o que incomodou o Palumbo foi exatamente isso. Ver as crenças dele sobre o conservadorismo e ir para a lona. Deixa eu falar. Você está me citando toda hora. Você está me citando toda hora. Você não esquece de mim. Dinheiro público não foi feito para usar. Você está na rádio e não consegue ouvir quando duas pessoas falam o mesmo tempo. Vai lá, fala aí. Pode falar aí, senhor da razão. Entendeu? Senhor da razão nada. Você falou e eu estou rebatendo o que você colocou de uma forma completamente técnica, né? Rendeu 500 milhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro. Para o estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Esses 20 milhões de reais foram recuperados certamente com tributos, com impostos e colocar o Rio de Janeiro de novo no centro cultural do mundo, né? Esse é um ponto que eu queria colocar aqui. Só um comentário rápido aqui da nossa Jess Peixoto e a gente vai seguindo adiante aqui, retornando para a questão dos nossos irmãos gaúchos no Rio Grande do Sul. Mas, por favor, Jess, rapidamente. Obrigada. O PP, ele está fora do sentido. Esse argumento dele é horroroso. Um outro ente ia investir esse valor. Então, esses 20 milhões precisavam ser públicos? Não. Tinha um monte de patrocinador privado. Não precisava. E a Taylor Swift veio ao Brasil, rendeu 669 milhões para o estado do Rio de Janeiro e não teve uma gota de dinheiro público. Show da Madonna não precisava. Precisava para o Paes falar que este ano ele tem prefeitura, vai ter eleição aí e ele entregou para todo mundo do Rio de Janeiro a Madonna lá. Isso não precisava. O seu argumento de que valeu a pena pelo investimento, ele não se sustenta. E outros players, como bancos, como nesse caso aqui também aconteceu, poderiam investir esse dinheiro, pelo amor de Deus. A gente já te traz aqui para você, para a sua réplica, PP. Mas, por favor, já que ele foi mencionado. O PP, ele vive num mundo maravilhoso de Bob, né? Outro dia ele estava defendendo aqui a escola pública, falando que a escola pública era a melhor do mundo, do Brasil, falando que era boa. Mas a filha dele, estuda numa particular, ele ficou extremamente irritado quando eu falei isso daí. E agora ele acha normal você gastar 20 milhões de dinheiro público. A Jess acabou de passar um exemplo aqui. Não precisava usar um centavo. Mas esses políticos fazem isso para se autopromover. É autopromoção isso daí. Por que ter um bando de alienado igual você que vai lá e fica aplaudindo? Mas, ó, a gente tem agora uma imagem, PP? Eu tenho que falar um pouquinho, né? Você tem 10 segundos, só finalizando. Primeiro que eu acho, assim, de respeitoso, falar que meu argumento é horroroso. É horroroso? Eu nunca usei nenhum tipo de expediente ad hominem como esse. Esse é expediente que não tem argumento, né? Ad hominem atacar pessoas. Eu estou atacando o argumento. Até no Swift, só quem tinha 500 reais no banco conseguiu comprar o ingresso. O show da Madonna foi para o povo todo assistir. Então, com certeza, os 20 milhões de reais que o município e o estado do Rio de Janeiro fez teve uma consequência muito melhor para o público que assistiu o show de graça. De graça. E cultura engrandece a humanidade. E Madonna engrandeceu o Brasil. O que que engrandece mais? O show da Madonna ou uma escola? O que que tem que ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, o dinheiro é limitado. Você quer colocar contra quem quer cultura e quem quer estudar. Os dois são importantes para o Brasil. Pepe, mas nós precisamos dividir o nosso recurso. Recurso não é limitado. Cultura importante. Eu concordo. E é uma questão elitista. Você viu o nível do elitismo, né? Tudo é elitismo. Até no Swift, veio para o Brasil sem dinheiro público. Mas só quem teve, que eu te acho, conseguiu assistir a TV Swift. A Madonna não. A Madonna, Brasil. E o mundo pode assistir o show da Madonna, sim. Então, esse nível de argumento elitista não cabe aqui. E eu não vou reduzir o teu argumento, não, porque eu respeito o teu argumento, Jess. E, por favor, respeite o meu argumento também. Gente, olha isso. Lembra quando ele falou o que é a Diomelin? Eu vou explicar para ele que não entendi nada de argumentação o que é a Diomelin. É você atacar a pessoa e não o argumento. Você falou que é horroroso? Eu falei que o argumento é horroroso, não que ele é horroroso. Não estou fazendo esse julgamento de valor. Mas ele me chamou. Ele me chamou de quê? Ele me chamou de elitista. Ele está falando que o show da Taylor Swift foi para quem tinha que pagar ingresso. Ok, não tem problema nenhum. Sou a favor do livre mercado e dos artistas terem seu sustento e venderem seus ingressos. Só que qual que é o erro dele? Ele nunca refutou o meu argumento de que os 20 milhões poderiam ter vindo de outro lugar. Este show da Madonna, ele tinha como mote de campanha publicitária também de um banco, também de uma cerveja. Ele poderia ser público de todos os jeitos, por todos os benefícios que ele está colocando. Ele se está perdendo. Por isso que ele está falando que eu estou errado. Perdendo. Eu estou perdendo. Ele foi massacrado. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Eu estou massacrado. Vamos deixar. Ela acha que aqui é uma disputa, entendeu? Vamos deixar. Tem o melhor argumento. Esse julgamento... Espera aí, gente. Vamos que vamos. Só um momento. Só um momento. Esse julgamento fica... Desculpa. Pepe, só um momento, por favor. Esse julgamento, claro, que vai ficar para você que está nos ouvindo, nos assistindo. e a sequência a gente vai seguindo adiante aqui.